Olá, amigos! Estamos juntos mais uma vez para o nosso estudo em grupo, aprendendo sobre a vida no mundo espiritual. Estamos estudando entre a Terra e o Céu. Hoje vamos ver o capítulo 21, Conversação Edificante. Enquanto regressávamos ao nosso círculo de trabalho e de estudo para articular novas providências de auxílio em favor dos protagonistas da história que a vida estava escrevendo, concluí que não me cabia perder a oportunidade de mais amplo entendimento com o nosso orientador, com alusão aos esclarecimentos que nos fornecera acerca do perispírito. Assim como o homem comum mal conhece o veículo em que se movimenta, ignorando a maior parte dos processos vitais de que se beneficia e usando o corpo de carne à maneira de um inquilino estranho à casa em que reside, também nós, os desencarnados, somos compelidos a meticulosas meditações para analisar a vestimenta de que nós servimos, de modo a conhecer-lhe a intimidade. Efetivamente, em novas condições da vida espiritual, passamos a apreciar com mais segurança o corpo abandonado à Terra, penetrando os segredos de sua formação e desenvolvimento, sustentação e desintegração, mas somos desafiados pelos enigmas do novo instrumento que passamos a utilizar. Lidamos, na vida maior, com o carro sutil da mente, pelo menos na esfera em que nos situamos, acentuando pouco a pouco os nossos conhecimentos quanto às peculiaridades que lhes dizem respeito. Reparei que Lário, pela expressão dos olhos, demonstrava não menor anseio de saber, e encorajado pela atitude do companheiro, desfechei a primeira questão, considerando, inegavelmente, será difícil alcançar o grande equilíbrio que nos ortogará o trânsito definitivo para as eminências do Espírito Puro. Ah, sim, concordou o ministro, com grave entono, para que tivéssemos na crosta planetária um vaso tão aprimorado e tão belo quanto o corpo humano, a sabedoria divina despendeu milênios, milênios de séculos, usando os multiformes recursos da natureza, no campo imensurável das formas, para que venhamos a possuir o sublime instrumento da mente em planos mais elevados. Não podemos esquecer que o Supremo Pai se vale do tempo infinito para aperfeiçoar e sublimar a beleza e a precisão do corpo espiritual que nos conferirá os valores imprescindíveis à nossa adaptação à vida superior. Compete-nos, então, observou Hilário, atencioso, atribuir importante papel às enfermidades na esfera humana. Quase todas estarão no mundo desempenhando expressivo papel na regeneração das almas. Exatamente, cada centro de força, ponderei, exigirá absoluta harmonia perante as leis divinas que nos regem, a fim de que possamos ascender no rumo do perfeito equilíbrio. Sim, confirmou Clarencio, nossos deslizes de ordem moral estabelecem a condensação de fluidos inferiores de natureza gravitante no campo eletromagnético de nossa organização, compelindo-nos a natural cativeiro em derredor das vidas começantes às quais nos imantamos. Hilário conduziu mais longe as próprias divagações e perguntou Imaginemos, contudo, um homem puramente selvagem a situar-se em plena ignorância dos desígnios superiores que se confia a delitos indiscriminados. indiscriminados, terá nos tecidos sutis da alma as lesões cabíveis a um europeu supercivilizado que se entrega à indústria do crime? Clarencio sorriu compreensivo e acentuou Sigamos devagar Comentávamos, ainda há pouco, o problema da evolução Assim como o aperfeiçoamento do veículo do homem nasceu das formas primárias da natureza O corpo espiritual foi iniciado também nos princípios rudimentares da inteligência É necessário não confundir a semente com a árvore ou a criança com o adulto embora surjam na mesma paisagem da vida O instrumento perispirítico do selvagem deve ser classificado como protoforma humana extremamente condensado pela sua integração com a matéria mais densa está para o organismo aprimorado dos espíritos algo enobrecidos como um macaco antropomorfo está para o homem bem posto das cidades modernas Em criaturas dessa espécie, a vida moral está começando a aparecer e o perispírito nelas ainda se encontra enormemente pastoso Pastoso! Por esse motivo, permanecerão muito tempo na escola da experiência como o bloco de pedra rude sob marteladas antes de oferecer de si mesmo a obra prínua despenderão séculos e séculos para se rarefazerem usando múltiplas formas de modo a conquistarem as qualidades superiores que, em lixo utilizando a organização desconferirão novas possibilidades de crescimento consciencial O instinto e a inteligência, pouco a pouco, se transformam em conhecimento e responsabilidade Semelhante renovação otorga ao ser mais avançados equipamentos de manifestação O prodigioso corpo do homem na crosta terrestre foi erigido pacientemente no curso dos séculos e o delicado veículo do espírito, nos planos mais elevados vem sendo construído célula a célula, na esteira de milênios incessantes Quer dizer, são uns séculos, outros milênios E com um olhar significativo, Clarencio concluiu Até que nos transfiramos de residência, aptos a deixar em definitivo o caminho das formas colocando-nos na direção das esferas do espírito puro onde nos aguardam os inconcebíveis, os inimagináveis recursos da suprema sublimação Calara-se o instrutor, mas o assunto era por demais importante para que eu me desinteressasse dele apressadamente Recordei os inúmeros casos de moléstias obscuras de meu trato pessoal e aduzir De certo a medicina escreveria gloriosos capítulos na terra sondando com mais segurança os problemas e as angústias da alma Gravá-losá mais tarde, confirmou Clarencio, seguro de si Um dia o homem ensinará ao homem consoante as instruções do divino médico com letras maiúsculas que a cura de todos os males reside nele próprio A percentagem quase total das enfermidades humanas guarda origem no psiquismo Sorridente acrescentou Orgulho, vaidade, tirania, egoísmo, preguiça, crueldade são vícios da mente gerando perturbações e doenças em seus instrumentos de expressão No objetivo de aprender, observei É por isso que temos os vales purgatoriais depois do túmulo A morte não é redenção Nunca foi, esclareceu o ministro bondoso O pássaro doente não se retira da condição de enfermo tão só porque se lhe arrebate da gaiola O inferno é uma criação de almas desequilibradas que se ajuntam assim como o charco é uma coleção de núcleos lodacentos que se congregam uns aos outros Quando, de consciência inclinada para o bem ou para o mal perpetramos esse ou aquele delito no mundo realmente podemos ferir ou prejudicar alguém mas antes de tudo, ferimos e prejudicamos a nós mesmos Se eliminarmos a existência do próximo nossa vítima receberá dos outros tanta simpatia que em breve se restabelecerá nas leis de equilíbrio que nos governam vindo muita vez em nosso auxílio muito antes que possamos recompor os fios dilacerados de nossa consciência eu deveria ter marcado de amarelo todo esse parágrafo Quer dizer, aquele que nós entre aspas, matamos se recupera mais rápido do que nós que o matamos Em síntese é isso Ele ainda é capaz de se recuperar e vem acudir a gente Interessantíssimo Quando ofendemos a essa ou aquela criatura lesamos primeiramente a nossa própria alma de vez que rebaixamos a nossa dignidade de espíritos eternos retardando em nós sagradas oportunidades de crescimento Sim, concordei Tenho visto aqui aflitivas paisagens de provação que me constrangem a meditar A enfermidade como desarmonia espiritual atalhou o instrutor sobrevive no perispírito As moléstias conhecidas no mundo e outras que ainda escapam ao diagnóstico humano por muito tempo persistirão nas esferas torturadas da alma conduzindo-nos ao reajuste A dor é o grande e abençoado remédio Reeduca-nos à atividade mental reestruturando as peças de nossa instrumentação polindo os fulcros anímicos de que se vale a nossa inteligência para desenvolver-se na jornada para a vida eterna Depois do poder de Deus é a única força capaz de alterar o rumo de nossos pensamentos compelindo-nos a indispensáveis modificações com vistas ao plano divino a nosso respeito e de cuja execução não podemos fugir sem graves prejuízos para nós mesmos Nosso domicílio porém estava agora à vista Os raios dourados da manhã barriam o horizonte langínco Despediu-se o ministro paternal Aquele era um dos momentos em que desde muito se devotava a ele a oração Muita sabedoria É Nós precisamos nos curar através dos nossos comportamentos diários Vamos às observações Segue o tema dos chakras Nossos deslizes de ordem moral estabelecem condensação de fluidos inferiores de natureza gravitante no campo eletromagnético de nossa organização compelindo-nos a natural cativeiro em derredor das vidas começantes as quais nos imantamos Tenho a certeza de que ainda tenho muito a aprender para ter os chakras na divina sintonia Portanto ainda tenho um corpo físico que carece de ajustes constantes Vocês viram meus amigos eu de óculos eu sem óculos depois de óculos novamente não é? No começo eu enxergava mal depois eu fiz uma cirurgia eu enxergava com um olho e não enxergava com outro se pusesse o óculos trocava invertia o que enxergava deixava de inverter então era aquela caca agora eu uso este tá dando pra ler melhor porque eu operei o outro mas vamos seguindo Hilário então pergunta como ficam esses espíritos comparados um selvagem que ainda nada sabe dos elevados conhecimentos e um educado a civilização mas é criminoso Clarencio explica que não podemos confundir é como comparar uma semente com a árvore ou uma criança com um adulto não é verdade? Se refere ao primitivo selvagem em criaturas dessa espécie a vida moral está começando a aparecer e o perispírito nelas ainda se encontra enormemente pastoso como sabemos quem mais tiver mais será cobrado você não pode cobrar de uma criança a responsabilidade que tem um adulto é a mesma coisa ao adulto se pedirá mais se exigirá mais seguindo a percentagem quase total das enfermidades humanas guarda origem no psiquismo lembro mais uma vez que todas as letras em amarelo são cópia fiel do original os psicólogos um dia serão os médicos a se consultar antes de todos os outros especialistas mas podemos nós mesmos fazer a prevenção orgulho vaidade tirania egoísmo preguiça crueldade são vícios da mente e outros tantos que poderia fazer uma lista gerando perturbações e doenças em seus instrumentos de expressão para concluir este capítulo clarence o resumo a dor é o grande e abençoado remédio reeduca-nos a atividade mental reestruturando as peças de nossa instrumentação e polindo os fulcros anímicos de que se vale a nossa inteligência para desenvolver-se na jornada para a vida eterna depois do poder de Deus é a única força capaz de alterar o rumo de nossos pensamentos compelindo-nos a indispensáveis modificações com vistas ao plano divino a nosso respeito e de cuja execução não podemos fugir sem graves prejuízos para nós mesmos a dor depois do poder de Deus é a única força capaz de nos elevar e a gente está sempre pedindo para tirar a dor né nos alivie face de mim é assim mas nós somos muito infantis se comparado com eles mas nós chegamos lá deixo aqui as formas de fazer contato eu aguardo a opinião de vocês sobre o capítulo me ajudem a entender o que eu não marquei corrijam o que eu marquei errado porque sendo estudo em grupo eu dependo de vocês um grande abraço até o próximo capítulo o que eu acho